É, meus amigos, a novela Léo Ortiz está chegando ao fim É, vale a pena ver de novo o Léo Ortiz Desistiu, voltou, não desistiu Mas está chegando ao fim, Flamengo e Bragantino estão aliando para um desfecho favorável, tá? Restam alguns ajustes, meus amigos Queremos falar pra vocês aí que não assistiu a nossa live ontem Trouxemos algumas informações aí, o GE também, né? Batendo dentro daquela linha que a gente vem trazendo pra vocês Então, reunião super positiva Agora faltam alguns ajustes, né, que estão acontecendo entre eles Pra sacramentar Vamos lá Valores, meus amigos Que eu sei, tá? Então, até olhei algumas matérias do GE Viu que o Vene Casagrande soltou Tá dentro ali do que foi passado, né? Tanto o GE quanto o Vene Casagrande Fala que o Flamengo vai pagar valor acima de 8 milhões de euros Então, que me falaram que o custo total da operação sairá batendo na Cade 9, tá? Custo total da operação Léo Ortiz e Bragantino O GE falam de valores que o atleta abre mão de 25% O que me passaram é que o atleta abriria parte, mão de, né? Abriria mão de parte desse percentual O quanto eu não sei Mas acho difícil abrir mão de 25% total ali, né, cara? O que que... Tô tentando até correr atrás que vão ver se na hora da live a gente consegue essa informação Se pelo ontem, pelos valores ali, 9 Eu acredito que deve ser 8 para o Bragantino 1 para o Léo Ortiz ali desses 25%, né? Até porque o Flamengo já tinha acertado com o jogador Comprando os 25% por 1 milhão e meio O Landin tinha autorizado a diretoria a aumentar mais o valor, né? E o Bragantino cedeu um pouco e o Léo Ortiz abri mão Então, tá batendo aí, tá? Dentro do que a gente já vinha passando pra vocês aí O desfecho acontecendo Dentro daquela data, meus amigos Lá atrás, avisamos pra vocês Que o desfecho do Léo Ortiz sairia após o jogo da Libertadores Por quê? Porque tinha esse acordo Entre Léo Ortiz, empresário, Paulo Pitombeiro E também o Diogo Serra e Bragantino, né? Representando o Bragantino Que o atleta seria negociado Depois que passasse o jogo da Libertadores Agora, estão debatendo, né? O que vem alinhando Não sei se já chegaram ao consenso Vou tentar correr atrás no dia de hoje aí Pra tentar trazer na hora do almoço Na nossa medida de meio de 40 Se já definiu Se o jogador fica lá no Bragantino Pra jogar esse jogo do Botafogo Ou vem antes, né? Cara, joga ali mais um jogo Que seria contra o Santos O Bragantino próximo com o compromisso É Santos E depois é o Botafogo O problema é que o jogo do Botafogo Já tá na reta final da janela Então, não sei Tá? Apesar do Bragantino querer Ficar com o jogador Pelo menos pra esse jogo Contar com a Treva Esse capitão Liderança positiva do time O Flamengo já Entrou em contato Com a parte jurídica do clube Pra saber Se dá tempo De ter o atleta ali O atleta jogar Esse jogo contra o Botafogo E depois fazer inscrição normalmente Pra não atrapalhar em nada Então nós temos que aguardar A partir de agora Pra entender Se vai ter tempo ali Quanto tempo Eu acho que dá Eu acho que dá, galera Um dia ali Eu acho que Transferências aqui Lado a lado aqui No Brasil Dentro do Brasil Eu acho que isso aí Faz rapidinho Eu acho que dá pra Alinhar ali Chega os valores Faz o pagamento Deixa tudo ali Já ajustado O jogador joga E no dia seguinte O Flamengo já faz A inscrição do Atleta Então é o que tá sendo debatido Foi debatido ontem Na verdade Vou correr atrás No dia de hoje Pra entender Se já temos um Se já bateram martelo Joga esse jogo Ou vem antes Tá? O Bragantino quer O Flamengo em si Tá alinhando ali Até pra tentar sacramentar Acho que não vai ter problema Conta isso não, tá? Luiz, o que que o Flamengo Não bate na mesa E traz logo o atleta Fala que não vai jogar Relação Relação do atleta Com o Bragantino O Bragantino Entende O Léo Ortiz Também entende Que ele é importante Pro Bragantino Sair pela porta da frente Ajudar o Bragantino Nessa classificação Tem uma gratidão imensa Lá também O clube com o jogador Então tudo isso, tá, galera? Entra ali na hora Do debate Dessa negociação Mas o desfecho Tá próximo do fim Meus amigos E agora Deixando um pouco O Léo Ortiz de lado Porque Léo Ortiz Ontem pelo que me falaram Até usaram o tom Claro que de brincadeira Tá? Luiz, Léo Ortiz Já foi Já foi Agora o foco é outro Então usa até o tom Ali de brincadeira O já foi Porque está bem caminhado Mas ainda Não assinou Enquanto o Landinho Ali não Colocar assinatura No documento Léo Ortiz Também Bragantino Também Não tem nada certo Mas está muito próximo De acontecer E um outro nome Em questão Que a diretoria Vem buscando Aí agora Também, né? A pedido do Tite Que está cobrando Constantemente É o teu ponta direito O Tite Já deixou bem claro Que ele não considera O Matheus Gonçalves Ponta E sim um meio Articulador Que irá disputar Com Arrascaeta Com Dela Cruz Com Vitor Hugo Vai jogar Jogos por dentro Ali Claro Que uma vez ou outra Pode acabar Jogando pelo lado direito Com isso Ele entende Que o Flamengo Só tem o Luiz Araújo Ele quer mais Uma opção Para aquele lado T.T. É um dos nomes Que o Flamengo Consultou Teve até A resposta Que o Galatasarai Aceitaria negociar Mas queria algo Na casa De 14 milhões De euros A ideia do Flamengo Era contratar O jogador Na casa De 9 Mais ali 9, 10 milhões De euros Era a ideia Do Flamengo Inicial Não sei Estou tentando Corretar essa informação Ontem até Durante a live A pessoa me passou Que o Tite Continua lá Cobrando Essa questão Das contratações E o Landim Está bem tranquilo Falando que vai Tentar ajustar Para trazer mais Jogadores Além do Ortiz E há quem Diga dentro Do Flamengo Que não seria Só Léo Ortiz E mais esse Ponta Até o Talmeia Poderia aparecer Ah Luiz Você acredita? Eu acho o tempo Muito curto Acho o tempo Muito curto Para uma negociação Principalmente Buscar mais Duas contratações A não ser que tenha Algo bem amarrado Bem amarrado Que eu falo Já chegaram valores Ali só fazer O pagamento O jogador Vim para o Flamengo Bertolucci Tem ajudado Está ajudando O Flamengo A fechar Com um atleta Aí Não sei quem é Esse jogador A gente está Tentando descobrir O Tal Ponta Hoje é meio que Uma prioridade Para o Tite Tite está dando Ponta na frente Desse meia Por que Luiz O Ponta? Como eu falei Porque ele acha Que só tem O Luiz Araújo E na parte Desse meia Articulador Vai jogar ali Tem o Vitor Hugo Na ausência Do De La Cruz E o Matheus Gonçalves Serão os jogadores Ali que vai suplir E aí É torcer Para o Gerson Não ser convocado E ficar pelo menos Com desses atletas Mas a ponta direita Ali É uma prioridade Do Tite O Flamengo Está tentando Resolver Essa situação Falando do Tite Em si Não acho Que hoje Pelo que vem Atuando A última temporada Que atuou Para mim No nível Bastante Competitivo Foi no Lyon Que eu lembro E também No Galatasaray No Galatasaray Desculpa No Shakhtar Esses dois clubes Ali O Tite Teve um nível Competitivo Bacana Hoje no Flamengo Se me perguntar Seria Viria para ser Titular absoluto Eu acho Que seria Uma briga aberta Ele e Luiz Araújo Não acho Que o Tite Chegaria Com aquela Dando já Carteirada Cheguei Vou jogar Diferente Por exemplo Do Léo Ortiz Chega hoje Estou aqui E aí Tite Joga onde Entra ali Joga Vai chegar Vai jogar Agora o Tite Não Tite é uma briga Para mim Hoje aberta Com o Luiz Araújo Não acho Que o Tite Acho Tanto o Luiz Araújo Como o Tite Estou jogadores Com muito potencial O Luiz Araújo Leva uma vantagem Um pouco vantagem Pela questão Da A idade Ele já tem 26 anos Tite também É mais nenhum garoto Ele já bate Seu 24 Se não for o Tite Tem outro nome Que o Tite indicou Mas Fica essa suspeita Outro nome também Já falando A questão do Marco Antônio O próprio material Entrou em contato Com o jornalista Do Correio Dello Sport Do jornal italiano E o próprio jornalista Confirmou Que a diretoria Se reuniu Com a diretoria Da Lazio Para falar Do Marco Antônio Mas Nesta janela Ele acha Muito difícil Acontecer Mas Talvez Por meio do ano Até deu o valor Que a Lazio Hoje está disposto A receber pela teta Na casa de 6 milhões De dinheiro Então é o Flamengo Agora nessa reta final Meus amigos Vamos ficar de olho Aí Porque O que foi combinado Era assim Que finalizasse A novela Portis O Flamengo Iria Intensificar A busca Por esse ponto Que o Tite Vem pedindo E quem sabe Mais um jogador Para o meio De campo Vamos aguardar As cenas Desses próximos capítulos Eu continuo Apostando As minhas fichas No TT Ontem a pessoa De novo Falou para mim Eu acho Que Se conseguir baixar A pedida Eu apostaria As fichas Também no TT Porque a negociação Você não abre Rápido assim Principalmente Numa janela Que já está no fim E como o TT E como o TT Marco Antônio Foram negociações Que o Flamengo Começou a conversar Lá Na época Que foi Para a Europa Cara Quem sabe Já não conseguiu Chegar ali Valores próximos Uma realidade Uma realidade Uma realidade Que o Flamengo Está disposto A pagar Mas Deixando bem claro Estou correndo atrás Para de fato Descobrir Quem é Esse nome Que eles estão Tentando fechar Há um ponto Está sendo Conversado E tentando Sacramentar Para vir Ainda nesta janela A ideia Do Tite Do Landim Da diretoria É fechar Com mais Duas ou três Contratações Lembrando Que ontem A CBF Respondeu Que não tem como Paralisar o campeonato Para os clubes brasileiros Isso só força Ainda mais A tese do Tite Precisa contratar Porque iremos sofrer Na Copa América E tal meus amigos Essa reta final De janela Do Flamengo Será muito interessante Para a gente Observar aí Como A diretoria Irá articular Essa vinda De um Ou mais Dois jogadores Com o Léo Ortiz Tite vem cobrando Constantemente Landim vem prometendo Que irá Conseguir contratar Mas Só o tempo dirá Deixa o like Se inscreva Nesse canal Que é muito importante A tua inscrição Lembrando tudo Que daqui a pouco Medir 40 Estaremos ao vivo E daqui a pouco Já estou aqui Tentando Conversar com a pessoa Tentando puxar Mais alguma informação Para trazer para a gente Na nossa resenha Abraço a todos Saudações Rebunega Deixa o like Se inscreva no canal E aí